O frevo é O frevo é, é voé Foreografia da cabeça ao pé O frevo é passo, tem compasso que é mensura Tem muito amasso onde a massa se mistura O frevo é o danço, tem balanço sem mesura Eu não me canso e esqueço as desventuras O frevo é passo, é o gazarro e travessura Vai sem amar e qualquer tipo de censura O frevo é, é voé O frevo é para quem quer O frevo é, é voé Foreografia da cabeça ao pé O frevo é, é voé O frevo é para quem quiser O frevo é, é voé Foreografia da cabeça ao pé O frevo é passo, tem compasso que é mensura Tem muito amasso onde a massa se mistura O frevo é o danço, tem balanço sem mesura Eu não me canso e esqueço as desventuras O frevo é passo, tem balanço sem mesura O frevo é passo, tem balanço sem mesura O frevo é, é voé O frevo é para quem quer O frevo é, é voé Foreografia da cabeça ao pé O frevo é, é voé O frevo é, é voé